Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuczynski e o Bora Lá de hoje tá bem do meu agrado Eu vou te levar pra conhecer um restaurante coreano, na verdade é um boteco coreano que fica aqui na Vila Mariana, eu vim... gente, eu estava andando na rua, um belo dia andando na rua eu vi uma plaquinha, boteco coreano, eu tava andando e eu voltei porque eu tô nessa fase, né, de assistir as novelas coreanas e eu fiquei curiosa pela cultura, pela comida, tudo na verdade, todo o pacote e aí nós viemos aqui, eu vim com as minhas amigas, a gente gostou muito e resolvemos voltar pra apresentar pra vocês o USA, é o nome do boteco e tem umas comidinhas muito gostosas, então bora lá que eu vou mostrar tudo pra vocês Música Chegaram as nossas entradas, pedimos mandu, é a segunda vez que a gente vem aqui então a gente já sabe, assim, o caminho das pedras eu não sou muito fã de pimenta, né, e comida coreana tem muita pimenta mas também tem opções aqui sem pimenta então pedimos mandu, que é aquele, parece um pastelzinho, assim, né, cozido eu acho que esse é cozido e aí eles são coloridos naturalmente quer dizer, naturalmente, assim, com corantes naturais e a gente pediu o de porco, que é o tradicional e o de porco com camarão da última vez eu lembro que eu fiquei, hum, mas será que isso combina delicioso, gente vamos lá então provar eu vou começar vou começar pelo de camarão o negócio é bonito ó meu Deus olha, que coça linda nossa, tô salivando gente, eu estou viciada em comida coreana e eu vi que eles vendem os mangus congelados então eu já vou levar, porque, gente, pensa num negócio bom é muito bom a massa é bem fininha tá vendo? bem fininha mesmo nossa, mas delicioso, assim, fresquinho quentinho hum, babababam olha, tem gente fazendo pedido mas a gente tem que passar pra retirar eu já quero os esquemas aqui do delivery chegaram os pratos nós pedimos o bibimbap e o bulgogi que é uma carninha marinada carninha marinada é ótimo mas é uma carne marinada com legumes e tal e esse aqui, gente tem arroz tem legumes tem ovo e a dica é furar aqui o a gema do ovo porque é isso que vai dar ali e misturar tudo que é pra comer um pouco de tudo então eu vou aqui estourar a gema uuuh que belíssimo e aí, gente aí mistura eu acho que eu vou pedir até a ajuda da colher aqui peraí não tem como fazer isso de uma forma bonita, né? tem? não sei e vem o molhinho de pimenta eu vou colocar um pouco porque daí a gente vai dividir aí pelo menos cada uma coloca o tanto que quiser entendeu? porque eu não sou muito da pimenta mas dá, viu? você coloca assim meninas, olhem Ju, você que sabe quão apimentado é pra ver se eu... eu acabei botando tudo você pôs tudo? eu não vou... é, eu vou... só o que? só o que? depois que mistura não fica tão bonito, né? mas é uma delícia isso aqui gente, eu estou salivando muito bom sabe o que é melhor? é uma comida saudável e gostosa porque não sei vocês mas eu tenho, assim eu gosto de comida saudável mas às vezes eu acho sem graça e essa não é sem graça gente, é delícia só que, ó hora de provar o pulgogi é com B mas eu já percebi que eles falam com P, assim pulgogi enfim a carninha e um pouquinho do arroz o arroz é grudadinho a gente consegue comer aqui agora o quinti você acha que eu consigo, Ju? vem o bowl com as folhas aí você põe a carne o arroz não? muito forte eu já achei forte esse aqui eu já achei forte achei que eu exagerei esse? é, porque aí faz uma trouxinha, assim a folha é refrescante nossa, que delícia chuchu eu espero que vocês tenham gostado do Bora Lá de hoje deixa o seu like se você gostou do vídeo deixa aí nos comentários quero saber tem algum lugar que você quer conhecer que você quer que eu grave esse quadro deixa nos comentários se inscreva se você não está inscrito e eu te espero no próximo vídeo um beijo tchau 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 Obrigado.